Um problema muito comum que eu vejo que as pessoas cometem quando estão fazendo stream é com relação ao áudio. E eu não tô falando da pessoa utilizar o microfone do headset. O que eu tô falando aqui é onde o nível do áudio não tá ajustado da maneira correta, principalmente quando é relacionado então à música. Então hoje eu vou te dar uma dica de como você pode pegar e melhorar isso extremamente fácil, extremamente rápido. Seja muito bem-vindo pra mais um vídeo no canal. Eu sou o Gus. O que eu vou te mostrar nesse vídeo é chamado então de Auto-Ducking ou Side-Chain. Mas então antes, uma palavra de nossa, patrocinadora. Então o que seria esse Side-Chain ou Ducking, ou Auto-Ducking? Nós vamos basicamente então colocar um filtro na sua fonte de áudio. Seja música, seja no seu jogo, no seu navegador, etc. Quando você começar a falar então o volume vai abaixar pra sua voz pegar e ficar mais alta do que o resto das coisas. É como se tivesse alguém nivelando então o áudio pra você, mas não tá ninguém nivelando. É tudo feito de uma forma automática, muito simples, muito fácil. Funciona tanto no OBS quanto no Streamlabs OBS. Então aqui dentro do OBS ou do Streamlabs OBS, não importa o programa que você use, você vai fazer o seguinte. Primeiro então você tem aqui as suas fontes de áudio. Gus, como é que você separou as suas fontes em microfone, Discord, música, navegador e PC? Eu utilizo um programa então chamado Voice Meter. Me permite então separar diferentes fontes de áudio dentro do meu computador. Se você quiser um vídeo e explicar no tutorial certinho de como que faz isso, eu vou deixar linkado pra você no card. Porém, uma vez que você pegou e fez tudo que eu te mostrei lá no Voice Meter, o que você vai fazer aqui ó, é simples, 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 tá? Você vai clicar então com o botão direito na sua fonte de áudio, que no meu caso então eu vou colocar na música, tá? Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui ó, filtros. E quando você abrir pela primeira vez vai estar desse jeito. Então você vai vir aqui no mais e vai vir aqui ó, em compressor. Eu coloquei então o nome de Ducking. E por padrão, essas são as configurações que ele aparece. Então essa razão aqui é o quão forte vai ser esse efeito, tá? Eu recomendo você começar a deixar ele então com 4, que é um lugar assim bem seguro de você começar. Esse limiar aqui ó, é o quanto o seu microfone tem que passar então pra esse efeito começar a ativar. Então esse limiar aqui eu recomendo que você pegue e jogue ele lá embaixo. Pode colocar aqui em 40 decibéis aqui. 40 decibéis é um bom lugar. Na hora que você começar a falar então, esse filtro vai começar a acontecer. Depois nós vamos então aqui para a questão do ataque. Isso aqui é muito pessoal, tá? Tem muita gente que prefere que seja um negócio extremamente rápido, ágil. Tem gente que prefere que seja um negócio mais gradual, na hora que vai entrar então. Então eu recomendo que você coloque aqui pelo menos 25, tá? Faça uns testes, beleza. Se você fala assim, pô, tá entrando muito rápido ainda ou tá entrando muito devagar. Você pode pegar e aumentar isso aqui pra mais ou menos aqui 50, mais ou menos. Ou se você fala, pô, tá muito devagar, eu quero que entre mais rápido. Pode colocar aqui um 15 ou 11, mais ou menos um 10 ali. Negócio bem interessante. Essa parte aqui então de liberação. O que é essa parte? É muito simples. Quanto tempo vai levar então pra música voltar pro volume normal? A fonte, no caso, que você tá colocando esse ducking. Eu recomendo que você deixe isso aqui bem gradual, tá? Pode colocar aqui então um 500, tá? É um negócio assim, bem, bem, bem suave mesmo. E aqui agora vem a cereja do bolo. Se você não fizer isso agora, não vai funcionar. Se você não fizer isso, não vai funcionar. Então vai vir aqui nessa última opção e vai escolher então a sua fonte de áudio. No caso vai ser então o seu microfone. Beleza, dessa maneira então você pegou e colocou o ducking. E o negócio vai ser o seguinte. Depois que você fizer isso, você vai ter que começar a testar. Eu descobri que no meu caso, a razão aqui, ó, em 4, é muito fraco porque eu gosto. Então eu peguei e fui subindo até que eu cheguei aqui em 7. 7 pra mim foi um valor que ficou muito, muito bom. Mas isso aí então vai ser a questão de testes. Passar a segunda dica, eu quero te lembrar que isso vai ser pra qualquer fonte de áudio que você queira que então tenha esse efeito. Pode ser sua música, navegador, seu jogo, seu Discord. Vamos supor que quando você tá com bastante gente no Discord e você quer que a sua stream te ouça melhor do que os seus companheiros, é só você pegar e colocar esse filtro. E se você já é inscrito nesse canal, caso você não se deixe, por favor, se inscreve aqui embaixo. Tô sempre ajudando você a deixar a sua stream, a sua criação de conteúdo mais profissionais. Você pode estar falando assim, pô, ganha soltando vídeo aí no meio da semana? Sim! Eu quero começar a soltar alguns vídeos aqui de dicas mais rápidas, etc. No meio da semana pra ser um negócio que assim, pô, o Ducking é um negócio sensacional. Fazer um vídeo somente sobre ele num dia normal de postagem não entraria muito bem. Então por isso que eu vou começar a fazer então vídeos mais curtos pra então trazer algumas dicas. Agora vamos então pra segunda dica pra você ter um áudio assim, ó, lindo, maravilhoso, cremoso. Você vai vir e vai adicionar então um novo filtro. Vai vir aqui de novo sobre mais e vai vir aqui, ó, colocar um limitador. Você pode dar um ok. Esse limitador aqui você não quer deixar ele em 6, tá? Recomendo que pra música você deixe aqui mais ou menos assim, ó. Vai fazer testes, obviamente, mas eu acho que 25 é um bom lugar pra você pegar e deixar isso aqui, tá? Então você vai ter certeza absoluta que a sua música não vai passar de 25 dsbps. Quando você falar então vai vir o Ducking pra ficar um negócio mais suave. Pô, Gas, 25 pra mim ficou muito baixo, etc. Não tem problema nenhum. Você pode pegar e vir aqui e colocar, por exemplo, 18. Lembrando que a sua voz ela tem que ficar ali entre menos 6 e menos 12 pra ser um bom áudio. Pra ficar um negócio bonitinho pra galera conseguir te ouvir de uma maneira muito simples, muito fácil. Então só pra você ter uma noção, eu não estou então com o filtro ativado. Então de Ducking, tá? Então você pode perceber que enquanto eu tô falando minha música ela não está baixando. Então eu vou pegar e vou ligar ele agora. Ligando então com o botão direito vem em filtros. É só pegar então e ligar o compressor e também o limitador. E você pode perceber quando eu falo então a minha música abaixo. Olha só que maravilha. E se eu parar de falar, a música volta ao normal. Esse é um efeito muito simples, muito fácil de ser feito. Que vai adiantar muito a sua vida enquanto você estiver fazendo então as suas lives. Mas tem mais uma coisa que você poderia fazer então pra deixar o áudio da sua stream muito melhor. Pra você saber como fazer isso é só você assistir esse vídeo que tá aqui do lado. E ensinar então como fazer a equalização do seu microfone. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.